30 policiais envolvidos na operação Guardiões da Inocência 2 cumpriram 5 mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos de envolvimento com pornografia infantil. Foram apreendidos computadores, tablets e HDs com fotos e vídeos de crianças. Você baixa o que você quer e o que você tem você disponibiliza para os outros pegarem. Então, esse pessoal trabalhar com pornografia infantil tem que digitar o nome lá do arquivo que quer ou procurar por um tipo de arquivo. Então, eles baixam e permitem que outros façam o upload que eles têm. Um homem foi preso em flagrante. Ele estava dentro de casa no Parque Amazônia. Ele foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. A operação começou em janeiro desse ano. Além de Goiânia, os policiais também apreenderam materiais em Catalão, em Umas e Aparecida de Goiânia. A investigação é feita pela Polícia Federal porque quando alguém compartilha esse tipo de arquivo na internet o material pode ser acessado de qualquer lugar do mundo o que caracteriza internacionalização do crime. Usando esse tipo de programa eles cometem o crime previsto de disponibilização de pornografia infantil na internet que é o 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente de prisão de pena máxima de seis anos.